Fala galera, beleza? Estou aqui com o Lorival, empenhado aqui gravando o curso que desde a época que eu comecei em outubro do ano passado de gravar esses cursos, entender? Graças a Deus tem sido uma bênção, tudo quanto é país aí pra fora, tem curso aí do professor Marcelo aí nas casas aí, galera assistindo. Mas a galera tem pedido muito pra mim fazer um curso só de raspagem e um curso só de passagem. Então nós estamos aqui hoje, Deus abençoe a Deus, tudo certo, nós vamos terminar esse curso hoje só de raspagem. Então eu quero aqui só dar uma palinha aqui pra vocês terem uma noção do que é o curso. Então eu não vou só ensinar a raspagem, nesse curso eu vou tentar introduzir na tua mente o sentido, você entender como raspar, entender o caminho, entender a forma, como por exemplo, ó. Por exemplo, a galera, vamos colocar aí, a galera iniciante, todo mundo sabe fazer esse raspinho aqui, né? Mas por exemplo, se você entender, a base do Lorival é o joelho. Muitas pessoas não raspam, por quê? Porque chega aqui, bate na coxa e o cara não cai. Se bater lá no joelho, ele cai. Agora, mesmo, ah, mas eu aprendi, professor, já decorei isso aí, tem que ir lá no joelho e raspar. Só que às vezes você pega um cara da base muito boa, ou então um cara que nem é bom, mas é muito pesado, aí você bate, o Lorival é bem mais pesado que eu, uns 10 quilos, né, Lorival? Fica pesado aí, Lorival, eu vou tentar raspar só no que as pessoas decoram de chegar aqui no joelho e batendo. Agora, olha só, o que é a diferença de você entender uma posição? O peso dele está aqui. Eu sei que ele é pesado ou que ele tem uma base boa. Ele não vai cair. Então, eu tenho uma forma técnica de aliviar o peso daqui. Como? Puxando ele para cima de mim. A hora que eu for entrar para raspar, eu vou descendo a perna e já puxando, ó. Ele fica levinho. Então, nesse curso, eu não quero só chegar aqui e falar, galera, você raspa assim. Eu quero fazer você entender o porquê que o raspa funciona, ó. Puxo para mim, ele fica levinho. Posso fazer aqui, ó. Estou aqui com o Lorival, antes de eu tentar raspar, ele começou a abrir a guarda. Foi abrindo, ó. Foi abrindo, ó. O peso dele indo para ele. Então, se eu estou de guarda fechada, o cara começou a levar lá para empurrar, ao invés de eu ficar puxando, me defendendo, não, ele me levou. A lá vai baixando, aqui já vai entrando. Eu já raspo. Vamos supor um raspo aí que a gente domina a calça aqui, ó. A calça do Lorival está igual a calça leite. E vai raspando aqui, ó. E o cara cai, né? Então, às vezes, quando eu começar a raspar aqui, ó, ele não vai cair, né? Não caiu. E aí eu quero que você entenda isso. Aprender a aproveitar as oportunidades. Peguei o braço. Às vezes, em um raspa desse aqui, quando ele começar a cair, ele vai com a mão que está livre. A mão que está livre. Isso, ó. Aí eu largo aqui e pego a rio, ó. Se ele girar, gira o Lorival. Não tem problema. Um, dois. Finalizei. Então, eu quero, nesse curso, abrir a mente de vocês para essas posições. Eu dei um exemplo aqui da guarda fechada. Está de santa e uva. Mas isso nós vamos fazer em todas as guardas. Vamos fazer em meia guarda. Guarda aranha. Guarda laçada. Dela riva. Guarda x. Guarda i. Vamos tentar passar para vocês esse entendimento. Beleza? Então, quem quiser adquirir o curso, eu vou deixar o contato aí. Chama a gente no WhatsApp. Beleza? Não é curso online. O curso fica no Google. Eu envio ele no seu e-mail. Você pode baixar no computador. Pode baixar no celular. E o melhor de tudo, um precinho bem bacana que você pode pagar com depósito, transferência ou cartão de crédito. Se você quiser pagar com cartão de crédito, eu mando o link do Mercado Livre para você. Você faz o pagamento, eu te mando o curso. E ainda, abrir o grupo no WhatsApp para dar suporte para quem está comprando o curso. Você pode interagir com a galera lá e tirar dúvidas quando surgir. Beleza? Valeu, galera. Pronto. Pronto. Pronto.